Eu sou da Alpulia, eu sou do Pemberê, eu sou do Pusue, gente, Daniela Bárcara no palco, eu amo, ó. E no Carnaval, você é mais da fantasia ou do look de bonita? Ah, eu acho que os dois, os dois. Estão misturados aqui, ó. Eu vi uma coisa meio gótica. Mas sabe por que eu escolhi esse tecido? Por causa da chuva. Aí eu vim de galocha, ó. Entendeu? E aí, nessa pegada, você tem uma dica pras pessoas que querem curtir o Carnaval? Você tem uma dica de ouro? Eu tenho várias dicas. Uma delas é carregar na bolsa uma barra proteica. Tomar a cada um, com dois de bebida alcoólica, uma garrafa cheia d'água. E outra dica é comprar a capinha de celular à prova d'água. E aí pode tomar chuva à vontade. Carol, e agora a gente tá acompanhando o novo BBB? Você tá acompanhando? O que você tá achando? Eu não tô acompanhando muito bem, né? Porque muita coisa pra fazer também. Mas o que eu posso acompanhar? Eu acompanho um pouco nas redes. E eu não tenho uma opinião formada. Você tem uma dica que você daria pra quem participa agora? Ou quem quer participar de reality? A dica que eu dou é entrar sabendo que a opinião dos outros faz parte do jogo. E o BBB é uma oportunidade incrível de ter uma lupa pra se enxergar. E então usar essa experiência como autoconhecimento. E o julgamento, ele faz parte do jogo mesmo. A boa terapia alivia tudo, limpa tudo. Carol, pra encerrar, a gente tá acompanhando agora nas redes sociais as pessoas falando, Nossa, na época eu julguei a Carol e agora íconei a Moela e tal. Como que você tá recebendo isso? Eu agradeço o carinho, mas eu entendo também que é um processo natural de nós seres humanos. De julgar, reconhecer, errar. Eu errei, muitas pessoas também erraram me julgando de uma forma muito extravagante. E assim como eu errei e reconheci meus erros, essas pessoas também estão reconhecendo que se passaram um pouco nos julgamentos. Eu enxergo de uma forma mais natural, mas agradeço o carinho.